Milhares de pessoas realizaram na tarde de sábado, dia 13, a prova do vestibular 2024 da UFSM e o processo seletivo seriado. Para os candidatos, dias de muito estudo e até a noite sem dormir. Um longo processo de dedicação. Minha expectativa, a gente está um pouco confiante, né? Estudamos o ano inteiro para esse momento. É, eu estudo no Tiradentes de Juiz e daí a gente tem um sistema revisacional. Então eu estudei bastante durante o ano e daí quando acabou, os dias ativos, eu pegava os cadernos de tarde para estudar sempre, para dar uma revisada, uma lembrada. Mais de 8 mil veículos circularam nos arredores do campus em Santa Maria. O concurso ofertou 1.831 vagas para os quatro campi. Medicina, Psicologia, Direito, Arquitetura e Fisioterapia estão entre os cursos mais procurados. Aqui no campo sede da UFSM, pouco mais de 7.500 inscritos participaram do primeiro dia do vestibular, que também aconteceu nos campi de Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, além das capitais Florianópolis e Curitiba. Enquanto isso, os estudantes do primeiro ano do ensino médio realizaram o processo seletivo seriado 1 na Universidade Franciscana e em outras 11 cidades. Essa é a segunda edição do vestibular e a primeira do PSS, desde que a Universidade adotou novamente esses processos em abril do ano passado. É um momento de muita expectativa, muita alegria para nós, porque foi muita preparação. Foi desde o final do vestibular extraordinário até o dia de hoje organizando esse momento. Mais de 600 pessoas trabalhando nesse momento. E é muito bonito, muito lindo de ver o campus repleto de famílias, de estudantes correndo para entrar nos prédios, para chegar nos locais das provas. A prova do primeiro dia teve 40 questões de diferentes áreas do conhecimento. E o tema foi animais de estimação. As perguntas abordavam o direito dos bichinhos e a relação do ser humano com eles. Então, é um tema bem interessante, já que a prova é interdisciplinar do conteúdo do primeiro ano do ensino médio, onde você pode ter, numa mesma questão, elementos de química, de física e de português também, coexistindo em uma questão interdisciplinar. Então, isso é muito bacana. E eu achei até boa de fazer. Não achei que fosse, tipo, muito complicado. Acho que eu me preparei mais para mais difíceis. E quem esperava ansioso pela saída dos candidatos eram os familiares, que usaram da criatividade para passar o tempo. É, nós que somos nativos aqui de Santa Maria, e que, por nossa vez, também, prestamos vestibular. A gente tem essa... é quase como uma tradição, né? Dos familiares que moram aqui, acompanhar os filhos e filhas e meio que acampar junto. Ah, eu acho que, para eles também, que estão lá fazendo a prova, né? É importante, sabendo, ah, eles estão ali fora, né? Estão me esperando, estão torcendo por mim aqui dentro, né? Eu acho que é bem gratificante, assim, a gente estar aqui. E eles sabiam que a gente também, né, está aqui com a mana, acompanhando, né? Ah, eu estou torcendo bastante, estou muito feliz. Se ele passar ou não passar, mesmo assim, eu estou feliz. A segunda prova do vestibular acontece no domingo, pela manhã. E, à tarde, a prova final e a redação. O gabarito preliminar será divulgado no dia 15 e o definitivo até o dia 26.